Nós vamos voltar ao vivo a falar com o repórter Valdir Adriano, que permanece lá no Tarumã, onde foi encontrado um corpo agora há pouco. Valdir, a gente já sabe de quem é esse corpo, já houve identificação? Boa noite, Mariana, mais uma vez. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, voltamos aqui da rua Serina Solto, que é exatamente onde foi o local onde foi jogado esse corpo esquartejado. Até agora não tem identificação desse homem. Sabe-se até agora que ele tinha diversas tatuagens pelo corpo, principalmente na região das costas, mas nenhuma delas pôde identificar esse homem até agora. Ele estava também sem nenhuma documentação. Os peritos saíram daqui agora há pouco do local do crime e não encontraram nada que o identificasse. Por razão disso, o corpo foi encaminhado até a sede do Instituto Médico Legal, onde aguarda reconhecimento de familiares. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Valdir Adriano, ao vivo. E olha, teve execução no centro, roubo a entregador de pizza e até empresário preso por espancar a esposa. Esses são os destaques do nosso Giro de Polícia. O empresário Kleiber de Castro Costa, de 43 anos, foi preso na noite desta terça-feira. Dono de uma vidraçaria, ele foi filmado por câmeras de segurança agredindo a própria esposa que o pegou em flagrante, beijando uma funcionária da empresa do casal, localizada no bairro São Francisco, Zona Sul. Nas imagens, Kleiber desfere socos, pontapés, joelhadas e até um golpe com barra de ferro na mulher. Ainda não foi identificado o homem executado ontem à noite, na rua 10 de julho, no centro. A vítima caminhava pela rua quando foi morta pelo ocupante de um carro não identificado. O crime aconteceu na calçada do antigo hospital Santa Casa de Misericórdia. A vítima foi atingida com pelo menos quatro tiros na cabeça e morreu no local. A polícia procura por dois homens que roubaram um entregador de pizza no São José, Zona Leste, na noite desta terça-feira. Os policiais contam com a identificação dos criminosos filmados durante a ação que durou poucos minutos. O entregador contou que, ao chegar no endereço do cliente, os dois homens surgiram em outra moto e já foram exigindo que ele entregasse o veículo. Olha, o bairro do Educandos, lá na zona sul de Manaus, completa hoje 163 anos. Mas, infelizmente, no local não há muito o que comemorar. Falta infraestrutura no bairro e a famosa Orla do Amarelinho, que costumava ser área de lazer para os moradores, está abandonada. O bairro tem aproximadamente 16 mil habitantes e estende-se entre o Igarapé do 40 e o Rio Negro. A área comercial, na Avenida Leopoldo Pérez, é uma das mais movimentadas de Manaus. A Feira da Panaí e a Orla do Rio são outros atrativos. Mas nem tudo é motivo para a festa neste dia. A Orla do Amarelinho, que antigamente costumava ser um ponto turístico aqui do bairro, já não recebe nenhum tipo de reforma há mais de 20 anos. E hoje está assim, abandonada. O lixo e o mato tomam conta de tudo. A maioria das grades de segurança nem existe mais. Só sobraram os restos. O ladrilho do chão está todo quebrado e dificulta a passagem dos pedestres. Este morador, que cresceu no bairro, disse que o abandono atrai inúmeros problemas. Um local abandonado é propício para tudo que não presta. Para a prática de ilícitos, consumo de drogas, violências, homicídios. Então, o que um dia foi uma área de lazer, o que um dia foi o cartão postal da cidade de Manaus, hoje está completamente degradado e abandonado. Outros moradores sentem a falta de locais de lazer. Acabado, não tem mais o que a gente fazer. É muito perigoso lá? É, demais. O que falta é o poder público tomar de conta e, pelo menos, oferecer para o educando esse presente, né? A Prefeitura de Manaus informou que o Passeio do Amarelinho está incluído no projeto de reforma de logradouros públicos. Mas ainda não há previsão para o início da obra. O Jornal em Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto